Aparentemente, Débora morreu vítima de afogamento provocado por um acidente de automóvel. Mas a verdade é que as circunstâncias desse acidente eram muito estranhas. Em outras palavras, para um bom observador, o acidente que resultou no afogamento de Débora parecia um acidente provocado. Mas por quem? E por que motivo? Segundo a perícia, o acidente só poderia ter sido provocado pela própria vítima. Uma falha humana, já que o automóvel não apresentava nenhuma irregularidade. Uma explicação muito pouco lógica para aqueles que conheciam a vítima. Afinal, Débora era uma mulher feliz, estava sempre alegre, de bem com a vida. É, pé de cabra. Pé de cabra, Emília? O que é isso? Eu te garanto que não é a parta da fêmea do bode, não, Babi. Hum, tá. O que mais é carpinteira para querer? Emília, como é que você sabe que esse material é para trabalhar com a madeira? Ah, Babi, eu trabalho atrás do balcão o tempo inteiro, né? Eu conheço muito bem tudo o que você está levando e sei que você é para a carpintaria. Alguma obra? Ou foi um banheiro de lá que ainda não ficou pronto? Não, Emília. Ai, eu nem sei como te dizer, viu? Ah, Babi, fala. Filé. Ele brigou sério com o pai dele e saiu de casa. E agora ele cismou que a gente vai morar lá naquele celeiro abandonado, lá no meio do aras. Você sabe onde é que é, não sabe? Não sei, ele está reformando o lugar, é isso? É, é mole. Ai, ele quer que eu vire o quê? Uma camponesa de vestido comprido, indo pegar água no riacho, fazendo comida no fogão além, tirando o leite da vaga. Só o filé mesmo, Emília não aguenta. Babi, tem hora marcada na costureira, filha. A dona Noca está esperando a costureira. Esqueceu? É pra tirar as medidas para o seu enxoval. Um dia inesquecível, né, Babi? Vamos, filhinha, vamos. E agora, Emília? Poxa, eu tinha prometido pro filé que eu ia levar esse material. Ô, Babi, não se preocupa, não. Olha, eu pego a minha hora do almoço e vou lá levar esse material pra ele. Não acredito, Emília, você vai fazer isso? Claro, Emília, você é um anjo. Babi, já vou. Tchau. Mais alguma coisa pra assinar? Apenas este memorando e fiz quatro cópias, como o senhor me pediu. Depois você peça para a doutora Bruna vir até a minha sala. Eu quero saber dela, o que foi que ela resolveu, com aquela tal senhora nervosa que você atendeu. Ah, me desculpe, doutor Chico, mas a doutora Bruna não lhe avisou que ia viajar? Viajar? Viajar pra onde? Não sei bem pra onde. Mas logo cedo eu vi a secretária dela separar uma passagem para o Rio de Janeiro. Mãe, você vai viajar? Tudo indica, né, mamãe? Mas assim, de repente? Pra onde? Eu vou pro Rio, e não é assim tão de repente. Essa viagem é consequência de uma coisa que começou há muito tempo. Rita, pode levar a minha mala lá pra fora, e espero o táxi chegar pra mim, tá bom? Por favor. Mas vai fazer o que no Rio? É alguma coisa lá da fábrica? Vai fechar algum contrato, alguma coisa assim? Mamãe, eu queria que você concentrasse toda a sua energia num só objetivo. Como assim? Eu queria que você tentasse se lembrar de tudo, mas tudo mesmo que você sabe sobre o affair Schistus Kleiner e Letícia.